As vezes não é fácil ser criança Meninos, vocês vão se atrasar E a gente só reclama E dorme mais que a cama Acorda com vontade de xingar Mas no fim de semana É que é super bacana A gente esquece tudo e vai brincar E, 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 e Todo mundo tem que ter Todo mundo tem que ter Um tempinho pra escola Pra correr, pra jogar bola Pro trabalho, pro lazer Ah, 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 ah Você pode acreditar, você pode acreditar Tudo tem seu tempo certo Tudo tem a sua hora Cada coisa em seu lugar As vezes não é fácil ser criança Tem coisa que é difícil de aturar São 24 horas de cobrança Mamãe não sabe mais o que inventar Cuidado com a hora do colégio Meninos, vocês vão se atrasar E a gente só reclama E dorme mais que a cama Acorda com vontade de xingar Mas no fim de semana É que é super bacana A gente esquece tudo e vai brincar E, 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 e Todo mundo tem que ter Todo mundo tem que ter Um tempinho pra escola Pra correr, pra jogar bola Pro trabalho, pro lazer Ah, 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 ah Você pode acreditar Você pode acreditar Tudo tem seu tempo certo Tudo tem a sua hora Cada coisa em seu lugar E, 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 e Todo mundo tem que ter Todo mundo tem que ter Um tempinho pra escola Pra correr, pra jogar bola Pro trabalho, pro lazer Ah, 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 ah Você pode acreditar Você pode acreditar Tudo tem seu tempo certo Tudo tem a sua hora Cada coisa em seu lugar E, 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 e Todo mundo tem que ter Todo mundo tem que ter Um tempinho pra escola Pra correr, pra jogar bola Pro trabalho, pro lazer Ah, 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 ah Você pode acreditar Você pode acreditar Tudo tem seu tempo certo Tudo tem a sua hora Cada coisa em seu lugar